Todo mundo embala Eu vim da periferia e não vou embora Tem a velha fofoqueira e o policial tarato Tem o velho cachaceiro e o amigo que é viado Todo mundo embala, todo mundo embala Do meu bairro desse jeito Todo mundo embala, todo mundo embala Eu vim da periferia e não vou embora Todo mundo embala, todo mundo embala Do meu bairro desse jeito Todo mundo embala, todo mundo embala Eu vim da periferia e não vou embora Todo mundo embala, todo mundo embala Do meu bairro desse jeito Todo mundo embala, todo mundo embala Eu vim da periferia e não vou embora O que é isso? 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 Se ele não estivesse mandando 2 mil dólares por mês pra gente aqui, você tinha mandado ele pegar um mondes pra vim pra casa. 2 mil dólares. Então porque que você não me pagou aquele cinquentinho que eu te emprestei hein Lucrécia? Já fazem três meses. Não é isso que know a dívida do ano passado. Faz muito mal a gente pagar de vida Faz mal a gente não receber Tá batendo na porta Ih, deve ser Segura o cartaz Ticláudia, Ticláudia, Ticláudia 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 Dona Cresce, o Bob tá aí? Tá não, meu filho Ele tá atrasado com o Insight Mas cadê ele? Será que ele perdeu o voo? Ele não é nem doido Estragar aquela comida toda Rapaz, estraga não Ei Dona que noza O Bob tá aí Ticláudia Ticláudia Olá, NET espectadores Essa é a sua Jason TV Diretamente do Morcambo Bairro mais movimentado De Teresina Aí Jason, travou aqui Ih, para aí rapidinho E hoje na Jason TV Você vai ver uma dança Que eu mesmo inventei Pois é, vai ser sucesso Com certeza Nas ondas da NET Ô Jason, tá mexendo não? Vem aí, porra Vamos lá? Free Step to Jason Sucesso Na três Na três Na três Ó Bob, olha aqui Ó Bob Agora que eu tomo Vem com a bola perdoça De dar quatro Ó Bob Ó Bob Para, rapada, para Não vai dar certo Porra, Edith O que foi? Rapaz, tu não tá vendo Que essa coreografia Tá toda errada Enquanto eu fico aqui Lutando pro Lula Olha pra mim Pra ele me agarrar Ele fica se jogando Pro Heleno Cai fora, Lulu Porra, Lulu Eu te falei Porque tu quer ver Nossa, tem que tomar A gente de homem, cara Ai, não Eu tô tentando Eu tô tentando E além do macho Não termina nunca A porra dessa letra, Bob É só isso o tempo todo Quebra, quebra, quebra E a minha coreografia Como é que eu faço Pra ser estrela Se eu danço O mesmo passo O tempo todo Rapaz, é sério Eu não sei o que tá acontecendo Eu não tô conseguindo Terminar a letra da música Logo tu, hein Quem diria O criador da dança da manilha E do melão do quebra-cabaço Com bloqueio Hora do lanche Ei, ei, deixa o meu, hein Deixa o meu, mano Ô, meu rei Tá beleza? Por que que você tá falando Pro sotaque da Bahia? Marketing, Alex É marketing Tu já viu alguma banda Em Terezinha De axé ou swingueira Fazer sucesso Sem dizer que é da Bahia Tem mais baiana Em Terezinha Que na Bahia, meu rei Tu vai pro jogo mais tarde? Com certeza Beleza? O que é, minha filha? Dona Lucrécia É a senhora mesmo? Sim Sou eu Por quê? Eu te conheço Sou eu Vixe Maria Cobrança a essa hora Não tô devendo ninguém Sou eu, mamãe Mamãe, o quê? Eu sei lá Se eu tenho uma filha Desse tamanho Estou aqui esperando Meu filho E vem você Uma pessoa que eu nem conheço Sou eu, mamãe Claudio e Nú Sou eu, mamãe Ele é o cara 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 Ei, delícia Sai fora, viado Que isso, Heleno Vem cá, gatinho Te manda, Latonha Vaza Olha quem é tua namorada, Heleno Tu disse que ela não vinha Ah, tá É assim, né Mas você vai ver, Heleno Você vai comer aqui Tenho certeza que ele vai comer mesmo E aí? Nem outro lugar, não Olha o respeito, rapá Ô, baixaria Deixa ela estar em paz, Heleno Que a melhor raça que tem É a raça de viado Mulher que é mulher Prefere companhia de viado Do que a de homem Eita Pois hoje eu botei uma saia Tu vai pro jogo mais tarde? Rapaz, agora não dá não Tenho que ir lá em casa Meu irmão tá chegando agora Eu ainda nem vi o cara Tu sabe, né? Seis anos sem ver ele Vem cá E a Dorinha? Já comeu? Isso Uma brincadeira Deixa o cara, Edith Deixa o cara Mas é verdade Se a Toninha Furacão faltou Vai esfregar o tcheco Na cara dele Ele não pegou É verdade, Alex? Dizem que a Toninha É cheia de bicheira De bicheira? Sim Que ela pegou do Ricardo II Do Ricardo, foi? Do Ricardo Tu sabia que o Ricardo Come até jumento novo E que a Toninha É da família Machado Que ela não Pode ver a madeira em pé Que ela derruba E a bicheira é feia, é? Dizem que tá no H-DIC E tem cura? No começo Identificava os sintomas Sai com remédio Que sintomas? Uma coceira desgraçada Que vai aumentando aos pouquinhos Ei, Bob! Pra onde é que tu vai? Na farvança Urgente E o que é que tu tem a ver Com esse negócio da... Eita porra Ei, Bob, desgraça Se tu passou esse negócio pra mim Eu te mato Na palavra de Deus O Senhor já diz Aquele que aponta o dedo É o que será apontado Ô, véio doido Podem falar Mas eu vou continuar falando Até o fim dos meus dias Pra ouvirem a palavra do Senhor É demais Isso é demais Vocês viram Eu sempre disse Esse Claudenor Ele não é bem do juiz Esse menino Vai dar trabalho Papai É a filha Ele tem peitos Peitos Deve ter sido o verme Que ele pegou no estrangeiro Verme? Que verme, mamãe? Desses bichos que saem por aí Fazendo o povo iraviado Vão! E você tá no lugar de alguém Que foi contaminado Acabou-se Pegou também E é? Eu vi no Jornal Nacional Foi o Ilha Bono que disse Eu vi Vá comigo essa música Vem cantar essa canção O sonho que a gente sonha junto É esperança Pro nosso coração Como eu queria Estar junto a ti Ver o seu sorriso E também ser feliz Mas o destino Não quis bem assim A vida te levou Pra longe de mim Sonho quando você sonha sozinho É como um rio Que não vai pro mar Sonho quando você sonha juntinho É uma esperança Que já vai brotar Sonho quando você sonha sozinho É como um rio Que não vai pro mar Sonho quando você sonha juntinho É uma esperança Que já vai brotar Canta comigo essa música Vem cantar essa canção O sonho de ficarmos juntos Ainda está em nossas mãos Como eu queria estar junto a ti Ver o seu sorriso e também ser feliz Mas o destino Não quis bem assim A vida te levou Pra longe de mim Sonho quando você sonha sozinho É como um rio Ai meu Deus O que é que eu vou fazer? Minha vizinhança Meu nome vai ficar na lama Não é bom nem você ficar com ele aqui, Lucrécia Não vai pegar bem pra família Eu mesmo não vou dizer jamais Que aquele é meu sobrinho Sobrinha Manda o Claudenor pra um hotel Ou então pro interior Lá em Amarante Pra casa do papai Sonho quando você sonha sozinho É como um rio Que não vai pro mar Sonho quando você sonha juntinho É uma esperança Que já vai brotar Sonho quando você sonha sozinho É como um rio Que não vai pro mar Sonho quando você sonha juntinho É uma esperança Que já vai brotar Canta comigo essa música Tchau, bombinha Como está, é? Tudo certo, meu amor E você? Foi, é? Eles vão se acostumar Hum, certo Então até mais, linda Arrivederci Já acordou, mamãe? Já acordou sim, Claudenor É Carina Pois bem, Carina A Lucrécia tem algo pra lhe falar Tenho, é? Tem sim Não esquece aquilo que eu te falei Aonde ela vai ficar? Claudenor, meu filho É Carina, tia Carina, meu filho Agora é filha Agora é filha Filha, Lucrécia Inferno Carina, minha filha O que eu quero dizer com a mãe É que eu estou muito feliz com a sua volta De qualquer jeito, de qualquer forma Seja bem-vinda à sua casa Lucrécia, e a vizinhança, Lucrécia? A vizinhança que se foda Ele é meu filho Não é nenhuma garrafa Que a gente joga no meio da rua Quando seca Obrigada, mamãe Eu sabia que sempre podia contar Com o apoio da família Quando fosse necessário Sim Por isso mesmo Que eu trouxe um presentinho Pra cada um de vocês Oba, presentes Tem pra mim também? Claro que sim, tio Do senhor que gosta de modernidade Eu trouxe este notebook Que é a sua cara Oh, meu Deus Nem precisava Uau, papai Olha só Bem pequenininho Oh, minha linda Obrigado, viu? Uau, será que vale, hein? Aquele professor lá, ó E aí, tu vai hoje? Se manca, meu irmão O cara lá deve ter uns 70 Vão é matar ele do coração Mas o dinheiro dele, filho, ó É bem novinho Tu vai? Vamos nós dois Eu acho que ele vai gostar E este é mais uma maneira Dos jovens aqui desse grande Bairro populoso Da zona norte da capital Ganharem a vida Honesto? Talvez Agradável? Duvido Mas tudo isso Você só fica sabendo aqui Pela sua Jason TV Porque aqui Amanhã Você também vai ver Um grande passeio Pela Lagoa do Mocambinho A lagoa infestada Por lixo dos moradores E é claro que tudo isso Você só vê aqui Na sua Jason TV Porque aqui a verdade é mostrada Nua e crua Mas a gente prefere mais nua E bem passada Porra Dá a noite desses caras aí Quero saber mais não Deixa os caras, véi Eles que estão fazendo, né? E tu? Hum Não é comigo não Pra mim ficou com outro homem É viado também Tu tá sabendo Quando é que vai ter um show novo? Eu ouvi dizer Que vai ter um no Morada 9 E outro no Clube dos 100 Ai, tomara mesmo O povo não quer mais saber De swingueira, não O negócio agora é só forró É mesmo O povo não sabe o que é música, não Pois é E eu tenho que pensar Em fazer alguma coisa Pra banda bombar Ai, pelo menos o Bob Tivesse terminado de compor A música de trabalho Ai, eu ia terminar a coreografia E ficar famosa Verdade Ele disse que tá com um bloqueio Não consegue criar Sim Cadê ele mesmo, hein? Eu liguei pra casa dele A mãe dele disse que até agora Não foi nem lá ver o irmão Liga pro celular dele, meu irmão Será que ele aceita cobrar? Eita, liseira Liga do meu Que eu tenho bônus Sim, cara Conta aí Combinou lá com a crentinha? Dorinha, cara O nome dela é Dorinha Certo, certo Mas diz aí Tu marcou com ela e tal? Na hora A gente vai sair no sábado do cinema Cinema, né? Sei Primeiro tu é macia Pra depois dar o bote, né não? Como? Diz aí qual motel que tu vai levar ela Motel? Besteira esse negócio de motel, né não? Tu pega ela, leva ali atrás do pato preto Depois de 11 horas ninguém se importa, né não? Não, doido Tu tá entendendo errado A Dora não é menina pra isso, não Que não é menino o quê? Que não é menino o quê, doido? Aposto que por trás daquela carinha de filhinha De papai pastor Tem um fogo Que consome ela e da nação eterna Tu acha? Eu tenho certeza, doido Sei não Com ela eu acho que vai ser diferente Vai ser namoro em sério Rapaz Primeiro tu come Depois tu namora Banda penosa Bob Robert falando Alô Corta essa, doido Tu não vai prestar boca, não? Não sou tuas raparigas Não engulo o teu veneno Não sou de ficar com um homem de pingo nem pequeno Não sou tuas raparigas Não engulo o teu veneno Olha aí, Otário, ó Não sou de ficar com um homem de pingo nem pequeno O nome desse bairro mudou pra paraíso Porque o que eu só tô vendo é os anjos Pois pra mim continuou mesmo o inferno Roberto? Bob? Sai pra lá, tu me conhece? Claudenor? Karina Agora Karina Teu irmão? Respeita, rapaz Foi mal Mas teu irmão tá uma gostosa, hein? Tu cresceu, Claudenor Olá, gato A mamãe já viu isso? Já E o que foi que ela disse? Que me deu meu quarto de volta E você vai ter que dormir no sofá? Ah, Karina Então vamos ali e vamos nos jogar no pagode Eu quero te apresentar pra todo mundo Eu tenho um presente pra te dar Ah, desse pra depois Agora vamos lá Agora é o seguinte Eu vou dizer pra todo mundo Que o Claudenor não veio E que quem veio foi a minha prima de São Paulo Que prima? Ela, seu idiota Pra mim, tanto faz Então vamos nessa Andiamo, rapazes Porra, cara Demorou, né? Pensei que não vinha mais Pois não, cara Tava em casa Decorando a letra da música E esperando a minha prima se arrumar Ou é tua prima Ou apresenta, meu irmão Karina, esse aqui é o Heleno Meu amigo Ah, eu me lembro Lembra? De onde? É, de umas fotos que eu mostrei pra ela da banda Essa aqui, Karina É a Edith Ela é dançarina E namorada dele As outras são só as outras Eu sou a oficial Prazer Adorei o shortinho Prefixo de um dia assim Pra eu poder circular pelo bairro Ah, meu irmão, que faz Depois a gente vai lá E aí, cara Cadê o pessoal? Cadê a banda, doido? Porra, tu não pagou os caras Os caras não vieram não, meu irmão Porra, meu irmão É foda E agora, cara? Não é feitiçaria É tecnologia Ah, gata Ei, mulher Cadê tua roupa? Essa aqui Essa daí Me aguarde Pessoal, muito boa noite pra vocês É muito bom estar aqui nesse palco hoje à noite Pra vocês Só tá aqui, meu bicho Só tá aqui Que galera é essa, meu irmão? Diretamente de Salvador, na Bahia Meu rei Essa aqui é a banda penosa E eu quero agora mostrar pra vocês Ela que veio diretamente da Itália Minha prima, Karina Suba aqui, minha bichinha Suba aqui Vem cá Vem cá Mande um beijo ali pra galera Essa aqui é a Karina Que vai estar hoje quebrando a gente com a penosa Porque é um, dois, três E quebra! Na três! Na três! Olha aqui, Dora A casa do diabo Volta, Jesus Volta Que o tempo está próximo Aleluia Aleluia, meu Deus Aleluia E aí, o que quer fazer hoje à noite? Depende Quer que vocês aqui no caminho Costumam fazer depois do pagode? Olha o que você te disser Eu nem queria dançar esse pagode Então nem me diga Porque hoje à noite Eu quero dançar Eu quero dançar Dora Petúnia Eu preciso fazer uma encomenda de uma cerveja Encomenda? Tu não tem vergonha não O povo lá da tua casa deve aqui já faz dois meses E ainda querem tomar cerveja às minhas custas Não, vai pra lá, velhaca Isso aqui paga? E vão dar uma festa, é? E aquela velhaca que eu não quis comprar a minha azão Mas deixa eu estar Eu vou pra festa dela É por isso que a gente vai embora daqui Não dá pra morar no lugar Então os povos falam demais da rua da lheia Deus do meu Eu sempre tive um pai no Jóquio Lá sim, que é lugar de gente fina e educada Em breve eu aparecerá até no Rivanildo Se não esquece de mandar entregar Pela Petruna A gente paga a taxa E desde quando ela tá prometida? Diz que foi uma prima dela, minha filha Que chegou da Europa Rica que só o quê? Vão morar até no Jóquio? No Jóquio? E a festa dela, minha filha Que vem até o Rivanildo O Rivanildo? Aqui no meu caminho Mulher, pois eu não posso perder a festa desta não Tu nem foi convidada E o que que tem? Tu não te lembra não? Quando eu dei aquela festa Lá na associação de moradores Aquela do bim de um capão assado A Lucrécia não apareceu lá Não comprou nenhum cartão Pois me sinto no direito de ir à festa dela sim E o Rivanildo vai ter que comprar coisa na minha revista Edithinho disse que vocêzinha Menina, mas que é bonita mesmo Você lá repara Parece uma boneca Só esse corpinho vai adorar o meu chartinho Dessa vez não Eu preciso de um vestidinho pra minha avó e pra minha mãe Eu queria ir a um lá do choque Mas lá nada barcoinha Também? Com esse corpinho? Ah, Karina, tudo bem? Tudo ótimo, eu trouxe minha avó Vó? É, mãe, ela é prima do Bob Prima? Não é mais irmão não? Depois eu explico Você disse que sua mãe costurava bem E eu preciso de um lindo vestido pra minha avó Eu já disse pra você que não era preciso Precisa sim, vovó Além do mais eu quero que a senhora e a mamãe estejam lindas esse final de semana Pro churrasco Porque depois nós vamos pegar um voo pra Fortaleza pra passar o resto da semana E vai ter churrasco, é? Tu não vai me convidar não? Nem eu sendo quase da tua família? Deus me livre de te ter na minha família Vó Deixe, minha filha Deixe, eu sei que sua avó tá quase cadindo Cabu que era tua mãe Que Deus a tenha Mas vivia dando em cima do meu marido A senhora lave sua boca pra falar da minha mãe Porque eu sei que a senhora quase não se ama Eu não me poupo de lhe tacar a mão na cara Taca não Não taca a mão não que eu não gosto de comer bom de fã Já chega, né, vó? Ou a senhora se comporta direitinho Ou vai viajar usando esse vestido de chifa Tá bom, já tô caladinha Tá, vamos tirar a medida, vamos Eu acho que elas se acertaram, né? Já Desculpa, minha avó A idade faz com que ela não pese direito as coisas que fala Já minha mãe me disse que ela sempre foi assim Pior que é verdade Mas me conta a história Tu é ou não é prima do Bob? Por que tua avó disse que tu é irmã dele? Irmã? Peraí Claudenor? Claudenor não existe mais, Edith Agora, só carinho Meu Deus Pois tu tá linda Tá ótima Na verdade, eu sempre te achei babado Meu Deus Teus peitos estão maiores do que os meus Posso pegar? Pega E aqui embaixo Não Ai, eu não fiz ainda não E nem quero Se não, eu vou morrer de fome na Europa Quer dizer que na Europa tu Sim, eu faço o programa E acredite, tem homens casados que pagam pra ficar comigo Quando eles descobrem que tu não tem Por que tu não é mulher mesmo? O que que eles fazem? O que eles fazem? Querida, eles pagam mais Mas e o Helena? Ele ficou caidinho por você que eu sei Ele quase te beijou no meio de todo mundo Se ele souber, ele vai te matar Mata nada Ele vai agostar E além do mais, Edith Tem coisas que a vida ensinam pra gente Que fazem com que a gente perca o medo de tudo Até da morte E tem outra coisa Você não pode contar nada pra ele Tá bom Mas quando essa bomba estourar Me tira do meio, por favor Ai, não se preocupa Agora eu quero é que você me ensine a quebrar daquele jeito Os europeus já ficam loucos comigo E olha que eu nem sei sambar direito Ai, minha filha Tem coisas que a gente não ensina, não A gente nasce sabendo Dora? Ei, Dora Quer ajuda? Não, não precisa não Como não precisa? Tá cheia de coisas Eu não moro no parque, não Pois melhor Tô de bicicleta Pois então, vambora Eu te amo Mas não posso ficar com você É absurdo Mas é tudo que eu posso dizer Eu sei, não era romance Mas quis uma chance Você me fez mal Aperto o coração Na minha mão A dor não sai Você calou a voz Que havia em nós Não ouço mais Então tá Deixa eu ir Obrigada por ter me trazido De nada Deixa eu ir Espera Aperto o coração Na minha mão A dor não sai Doroteia da Silva Que desvergonhagem é essa Na frente da sua casa, menina? Não criei filha minha Pra ficar de agarração com macho No meio da rua, não Mas não é culpa dela não, seu pastor Assajar pra dentro de casa, Doroteia Mas pai Acorra Que hoje à noite eu vou expulsar o demônio desse teu corpo E tu arreda o pé daqui de esgrama ruim Senão eu perco meu compromisso com a igreja E deixo meu lado de pai falar mais alto Mas seu pastor Arreda, cabra Olha só galera Diretamente aqui do Morcambo O Morcambinho vai acontecer um fight Um duelo Entre duas turmas aqui do bairro Claro que você só vê tudo isso aqui na Jason TV A galera da banda penosa Os swingueiros Que com certeza contou ali com a presença de todos Contra a galera dos alternativos Aqui do bairro Morcambo Morcambinho E esse fight Você só vê aqui na Jason TV Tá preparado? Entre no blog e torça pela sua galera E aí E aí E aí E aí Se corta com o meu carão, invejou o meu carão Se mardou com o meu carão, se cortou com o meu carão Se corta com o meu carão, invejou o meu carão Se matou com o meu carão, se cortou com o meu carão Você se importa demais com a minha vida e com o que eu vou dizer Swingueiro vs alternativos Você aí escolhe no blog do JasonTV Quem é a equipe que vai ganhar? Você então escolhe esse fight final Swingueiro vs alternativos aqui no blog do JasonTV Ei, minha irmã, vai pagar a quinosa Mas é lógico, querida, perder esse churrascão Lá vai ter comida que nem presta E tu foi convidada? Mas é lógico E tu não foi, não Eu sou convidada pra festa do Rivanildo A Vale e Pesta, bem aqui do meu caminho Minha filha, eu sou a Evip Irmão, peraí, peraí, ei Ei, job Ei, meu irmão, pra onde job é que tu faz desse jeito? Fala perto da Karina, minha filha E não era exclusivo só pra íntimos? Acontece que eu sou amiga dela desde a infância, minha filha Num dia é briga de vizinho, no outro dia é tudo amigo Chama logo pro churrasco, tudo fica resolvido Todo mundo em bola, todo mundo em bola Não é barra desse jeito, todo mundo em bola Todo mundo em bola, todo mundo em bola Eu vim da periferia e não vou embora Tem a velha fofoqueira e o policial tarado Tem o velho cachaceiro e o amigo que é riado Todo mundo em bola, todo mundo em bola Como é que tá a carne aí, Reginaldo? Tá uma delícia, Lucrécia! É só filé! E a cerveja? Gelada! Não, gente! Pelo amor de Deus, como... Isso é a Karina Essa menina sai nem desde as horas que volta É mesmo, Lucrécia Nem fica bem uma moça como ela Andar em bairro de gente pobre, né? Hum, o que vocês estão fazendo? Fecheiro de churrasco Churrasco aqui só de bife do Oião Hum, não cresce! Tu faz festa e nem convida os amigos Os amigos eu convidei O que eu não convidei foi você! Sai, 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 sai! Vão comer na casa de vocês, bandi-urubu Pobreza! Agora só porque a gente tem as coisas que fica Essa ralé toda assim Com rabo abanão Sai, sai, sai! Sai, sai, sai! Fecha aí, fecha aí 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 Essa é a morrana aqui desse pai É a morrana aqui desse pai Eu nunca vi cheio de barriga Entra, Carinha Entra, Carinha Entra, Carinha Entra, Carinha Entra, Carinha Nossa, ela é linda Ela é perfeita A mais bonita do meu caminho Carinha, mulher A cornazinha do teu cabelo Sai, sai Eu quero entrar Fecha, fecha, fecha o postão Eu quero entrar Lombinha, eu não tô ouvindo você. Alô? Quer outro copinho? Já é o quinto copo que você me traz? Você quer me ver bêbada? Só o suficiente pra ficar comigo. Meu tempo, menino, que eu trago tudo. Já pago? Opa. Oi, bombinha? Sou eu sim. Me conta, como é que é meu dinheiro? Obrigada, desliga esse telefone. Vem aqui pro papai. Me deixa, menina. Você nem sabe o que eu sou. Eu sei o suficiente. O que é que você sabe? Eu tô apaixonada por ti. Vai atrás dela, doido. Karina. Karina, espera. Me deixa em paz, Heleno. Mas o que foi que houve? Tudo isso por causa de um beijo. Eu não sirvo pra ti, menino. Me deixa de mão. Vai ser melhor pra ti antes que tu se machuque. O que é que eu faço com essa paixão que eu sinto por ti, desde o dia em que eu te vi? Procure uma menina do bairro, da tua idade, alguém que possa te satisfazer melhor do que eu. Eu não quero mais ninguém nessa vida. Quando você me conhecer de verdade, não vai gostar nada, nada. Então deixa eu te conhecer. Aí depois eu te digo se eu gostei. Sonho quando você sonha sozinho, é como um rio que não vai pro mar. Sonho quando você sonha juntinho, é uma esperança que já vai brotar. Nunca mais nós vamos sonhar sozinhos, vem cantar comigo. Eu vou lhe mostrar. Vamos construir os nossos destinos, pois nossos caminhos vão se encontrar. Cantar comigo essa música, vem cantar essa canção. Cantar comigo essa música, vem cantar essa canção. Aleman, eu sou muito apertada! Necesito fazer xixi. Já já nós vamos! Tá, pode ir. Mãe!? Mamãe! Mamãe! Vovó! Vovó! Mamãe! Mamãe! Vovó! 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 Esse top não tá muito comprido não, hein? Tá perfeita! Quer dizer, aliás, meninas, vocês estão perfeitas! Esse vídeo vai fazer mais sucesso do que o da Stephanie! Ok, galera! Vamos agora pra primeira cena! Vamos nessa! Quebra, 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 quebrou! Quebra, 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 que Quebra! Quebra, 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 quebra. Na Rita, daqui do meu caminho? Não, eu sou lá dos banizários. Eita, terra de evita peron! Evita quem? Não deixa. Vamos lá, Na Rita, é a hora de você dar seu recadinho. Vai lá, pode dar seu recadinho. Eu vou mandar meu recadinho É pro ZBD, o látute velho ZBD, um dia de noite eu te vi Daquela gato velho da Jumara Lá de São Joaquim Vem no diploma, tu tá com ela, né? Rapaz Se tu tá pensando Que eu vou deixar isso aí barato Aqui, ó, pra ti, ó Eu sou, é mulher, ó, mulher Não é bagaço, não Ora, mas Hoje eu tô solteira e ninguém vai me segurar Daquele jeito Vem no diploma E aí, fala aí, prima, vai pra onde? Tava indo fazer uma corrida agora, tô precisando enxugar os quilinhos. Que nada, gata, já tá todo enxuta. E aí, meu irmão, ao respeito aí com minha prima. Qual é, parceiro? Porque essa gata aqui me deixa louco. E vocês, tão indo pra onde? Deixa eu ir bater uma bola no campinho ali. Bora. Tá doido, cara? Leva a gata pra enfrentar só os cafos sul, não dá certo não. Isso aí bate uma bola que deixa muito homem no chinelo. Não dá certo não. Eu ia adorar, Bob, tu me leva. Não, gata, tu é doida? Tu acha que vou lá deixar tu entrar no meio? Vai se machucar. Não preciso de homem pra me proteger, não. Eu preciso de homem pra outra coisa. Eita! Cara, vamos lá, essa aí eu quero ver. Todo mundo em bola, não é barra desse jeito. Todo mundo em bola, todo mundo em bola. Todo mundo em bola, eu vim da periferia e não vou embora. Num dia é briga de vizinho, no outro dia é todo amigo. Chama logo pro churrasco, tudo fica resolvido. Todo mundo em bola, todo mundo em bola. Não é barra desse jeito. Todo mundo em bola, todo mundo em bola. Todo mundo em bola. Eu vim da periferia e não vou embora. Tem a velha fofoqueira e o policial tarado. Tem o velho cachaceiro e o amigo que é riado. Todo mundo em bola, todo mundo em bola. Não é barra desse jeito. Todo mundo em bola, todo mundo em bola. Todo mundo em bola. Eu vim da periferia e não vou embora. Tem a moça caloteira e o novinho marombado Tem aquele seu amigo que só bebe no fiado Todo mundo em bola, todo mundo em bola Do memória desse jeito, todo mundo em bola Todo mundo em bola, todo mundo em bola Grande da periferia e não vai embora Se falar de todo mundo e quase sempre da B.O. Uma hora se resolve porque ninguém vive só E pra quem chegou agora, olha o conselho do amigo Comeiro, fique na sua e vem se bolar comigo Todo mundo em bola, todo mundo em bola Do memória desse jeito, todo mundo em bola Todo mundo em bola, todo mundo em bola Grande da periferia e não vai embora Todo mundo em bola, todo mundo em bola Do memória desse jeito, todo mundo em bola Todo mundo em bola, todo mundo em bola Grande da periferia e não vai embora A CIDADE NO BRASIL 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 EU AGORA VOU MORAR NO JOKEY DAQUI PRO MUNDO Ai, MARIA LUIZA Cuidado com esse jarro de porcelana caríssimo A senhora comprou esse vaso no potivere, tia? Mas foi caro a si mesmo Trinta reais Mas eu gosto desse jarro Cadê a vovó, hein? Tá lá no quarto Ajeitando as coisinhas dela Ai, tadinha Parece que tá remexendo nas memórias dela Canta comigo essa música Vem cantar essa canção O sonho de ficarmos juntos Ainda está em nossas mãos Como eu queria estar junto a ti Ver o seu sorriso e também ser feliz Mas o destino não quis bem assim A vida te levou pra longe de mim Sonho quando você sonha sozinho É como um rio que não vai pro mar Sonho quando você sonha juntinho É uma esperança que já vai brotar Nunca mais nós vamos sonhar sozinhos Vem cantar comigo Eu vou lhe mostrar Eu vou lhe mostrar Vamos construir os nossos destinos Pois nossos caminhos Vão se encontrar Cantar comigo essa música Vem cantar essa canção Cantar comigo essa música Vem cantar essa canção Eu vou lhe mostrar Vem cantar com ela Vem cantar com ela Karina? Poxa, que carro é esse, hein? Caralho! É pra você! Pra mim? É, você lembra o presente que eu tinha prometido pra você? Caralho, um carro pra mim! Vou raiar demais! Aqui a gente divide, mas depois que eu vou embora, ele é todo certo. Bora tomar cerveja? Por que não? O copo ali, por favor. Obrigado! Obrigado! Lulú, a linha é ordinária da Akinosa? Caída no chão, vai lá! Acorde! É! 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 de bicicleta. Não vou chegar lá toda suada, suja e nojenta. Mas ia continuar sendo a lenda pra mim. Outro dia. A gente deixa nosso encontro pra outro dia. Mas eu planejei tudo. Ia ser tão certo. Cinema, pipoca, romance. Outro dia, Alex. No dia que você resolver sair arrumadinho comigo. Não vai ser todo dia que eu vou querer sair andando com o vendedor de pastel do bairro. E outra coisa. Vai ter dias que você vai ter que se vestir que nem um príncipe pra mim. Tchau! E aí é ferro! Ô, minha ferro! Vamos se danar! E aí, Leno? Quando é que tu vai lá em casa de novo? Rapaz, Natói, te toca, porra. Que eu não gosto de viado, não. Ainda mais tu que parece estar do avesso. Gosta não, né? Mas aquela noite bem que tu comeu que se lambuzou. É, nem me lembra que eu saí todo do meu lado daquela porra. Mas eu já te pedi desculpas. Te toca, Latói, que eu tava bêbo. Nem lembro do que eu fiz. Ainda mais não quero fazer de novo. Nem se enrolar uma coisinha de sal. Se jogar sal em ti, tu expoca, Cururu. É, né? Mas com aquela outra tu sai. É porque ela veio da Europa, tem dinheiro. Tu é muito doida mesmo, Latói. A Karina é muito diferente de ti. Se eu tivesse ido pra Europa, eu também tava diferente. Ela é uma dama. Te toca, Leno. Ela é um viado. Te toca, Latói. Eu tô te falando, Leno. Não sou tuas raparigas. Não engulo teu veneno. Oi, Leno. Aquela lá é a Latói? É. Conhece? Não, já ouvi falar. Vamos? Pra onde? Pra um lugar bom pra comer e beber. Mas temos que ir de táxi, porque o carro ficou com o meu irmão. Então, nós vamos chamar um táxi. Não tinha nem dinheiro quando te conheci. Paguei tuas entradas na festa em que te vi. E o carnê da prestação da tua bicicleta. E o tênis que tu usa já era de alguém. Mas não me interessa. Não sou tuas raparigas. Não engulo teu veneno. Bora! Bora! Não sou de ficar com um homem pequeno. Não sou tuas raparigas. Oi, Bob. Tudo bem? Tava aqui tomando uma e... Curtindo meu carro. Legal. Sorte sua. Tchau. Ei, quer dar uma volta comigo? Não, melhor não. É... Você não ia encontrar o Alex? Ia. Fui. Cadê ele? Deve estar vindo de bicicleta. Ah, sei. Você... Quer tomar um sorvete comigo? Não, melhor não. Aqui é público. E o meu pai... Bobagem! A gente pode ir pra outro lugar. Meu carro tem que fumar. Hum, só um sorvete. Não, melhor não. O que é isso? Esqueceu que resgatei tua mãe de um hospital Sustentei tua família com meu carnaval Agora vem me dizer que eu tô velha e louca Mas eu juro te mato se te pegar na rua de mãos dadas com outra Não sou tuas raparigas, não engulo teu veneno Não sou de ficar com um homem de pinho pequeno Não sou tuas raparigas, eu não engulo teu veneno Não sou de ficar com um homem de pinho pequeno Sou mulher de classe, muito bem criada Moço, me leve lá pro começo do meu cambinho Agora eu pego aqueles dois Toca, motorista Eu sento logo a porrada Não sou tuas raparigas Não engulo teu veneno Não sou de ficar com um homem de pinho pequeno Não sou tuas raparigas, não engulo teu veneno Não sou de ficar com um homem de pinho pequeno Minha mão a dor não sai Mas eu penso sim Vou conseguir me libertar Eu te amo Mas não posso Ficar com você É absurdo Mas é tudo Que eu posso dizer Paraí, motorista Que eu fico É hoje que eu acabo com esse circo Quer dizer que comigo tu não sai, né? Mas com essa tu fica aqui nos beijos O que o dinheiro não faz, né, Heleno? Latoya, o que tu tá fazendo aqui? É o dinheiro que tu quer Estoma Mas não me troca por essa aí, não Latoya, vai embora daqui Que eu não te quero, seu cururu Nem tu E nem esse teu dinheiro aqui É, mas quando tua mãe tava doente Tu não saia lá de casa E eu te dei dinheiro Pra pagar a prestação do tênis E tu pedia minha bicicleta emprestada E ainda dizia que me amava Helena, eu vou embora Resolvam-se vocês dois Carina, meu amor, não foi minha culpa Deixa ela embora Que ela tá te enganando Me solta, Latoya, se não lembro que tu é homem Quebra tua boca, porra Homem é? É homem? E isso aqui, o que que é, ó? Carina, o que é isso? Tu é um... Um... Travesti Que nem eu Só que com mais dinheiro E pensar que eu beijei na tua boca É, Heleno! Não fala mais meu nome Eu só não te bato porque... Porque eu tenho raiva de ti, viado Ninguém toma o que é meu, meu bem Sumi daqui, sua baranga Sumi daqui, sua palhaça de peruca Vou daqui, viadinho Um, dois, três, um, bora Vou daqui, vou daqui, vai! Heleno! Heleno! Vai embora da fila, Latoya! Heleno, eu te amo, Heleno! E nunca te vendoi como aquela trava europeia Cai daqui! Vê semana da minha vida Entende de uma vez por todas que eu não te quero Se eu fiquei contigo foi porque eu precisei Eu tenho raiva de mim por isso Pelo menos a Carina, ela é... Ela é bonita Ela é... Ela é... Parece com mulher Agora tu Só é um viadinho Que de peruca parece um peão E olha só Se tu insistir em vir atrás de mim Eu acabo com a tua vida Tu me ouviu? Eu acabo contigo Tu me ouviu? Eu acabo com a tua raça! Eu te amo Mas não posso Ficar com você É absurdo Mas é tudo Que eu posso dizer Eu sei Não era romance Mas quis uma chance Você me fez mal Aperto o coração Na minha mão A dor não sai Você calou a voz Que havia em nós Não ouço mais Aperto o coração Na minha mão A dor não sai Você calou a voz Que havia em nós Não ouço mais Não ouço mais Então eu preciso Porquese deve ser Porque-se ainda tem Uma garota Mãe, mamãe, ainda bem que a senhora ficou boa. Porque a senhora sabe que eu detesto ir ao hospital que eu passo mal. Reginaldo, Reginaldo. O que é, Lucrécia? Vai anoitecer e vai ficar mais caro alugar um caminhão baú. Como é que nós vamos nos mudar hoje? Nós não vamos mais mudar. Por que, Lucrécia? Tu tá brincando comigo, Lucrécia? Não, não tô brincando. A mamãe não quer ir agora. Então, a gente não vai. A gente não, vocês. Com que cara eu vou voltar para esse bairro, Lucrécia? Com a mesma que eu vou voltar para a Europa. Como é que é? O que você disse, minha filha? Gente, vocês sabem que lá na Europa eu não tenho trabalho, nem posses por lá. Eu tive que trabalhar duro para vir para cá. Eu sei, Karina. Eu tive que juntar dinheiro durante dois anos para poder vir para o Brasil e dar uma vida digna para minha mãe. Oh, minha filha. Eu não precisava. Não fala isso, Lucrécia, senão ela toma tudo. Meu dinheiro acabou. Eu não tenho mais como ficar aqui no Brasil. Eu tenho que voltar para a Europa. O pior é que eu vim brigada com as donas da rua. Dona da rua? O que é isso? São as travas mais velhas da cidade. Para a gente vender o nosso corpo, nós precisamos ter autorização delas. E o pior é que eu briguei com a dona da minha rua e estou jurada de morte. Oh, minha filha. Pois fique aqui. E ela vai trabalhar em quê? Lucrécia? As ruas do Mucambinho não dão esse dinheiro, não. Você sabe muito bem que aqui no Mucambinho não vai dar nada. Eu não quero ser só mais um e ficar aí na esquina como os outros. Pois então, minha filha. Fique com a sua família. Que a gente dá um jeito. Que jeito, Lucrécia? Deixa ela ir lá e ela ganha mais. Cala a boca, Reginaldo. Meu filho, a minha filha, ela tem uma mãe. Ela não precisa se aventurar na vida porque a mãe dela aqui está sempre a dar uma força para ela. Oh, minha filha, eu te amo. Tio Reginaldo, o apartamento está pago. Assim que o senhor convencer a mamãe, vocês podem se mudar para lá. Eu vou tentar todos os dias. Mamãe, o carro vai ficar para o Bob. Ele vai me levar amanhã para o aeroporto. Oh, minha filha. Volte logo para casa. Mamãe, por que a senhora nunca tratou o Claudenor dessa forma? Porque o Claudenor se escondia de mim. E a Karina nunca teve medo de se mostrar. E nenhuma mãe tem vergonha de seus filhos. Seja Claudenor, seja Karina. Você saiu de dentro de mim. Saiu daqui, minha filha. Eu te amo. Volta logo, minha filha. Volta logo. Aqui é teu lugar. Tá aí, meu irmão? Eu não te disse que vocês iam bombar? Apareceu até no programa do... É, só que o cara lá nem olhou para mim, doido. Por que eu fui arrastando o aso para cima da Edith? Mas tu não queria o quê, Bob? Tu queria que eu olhasse para ti. Você é doido, é? A Edith é muito mais gostosa. Chama a atenção porque ela é bem gostosa. Mas se preocupa, não. O povo vai lembrar do nome da penosa. É, tá certo. Eu vi o sucesso de vocês na TV. Parabéns. Ei, não, doido. Aqui não. Essa aqui é confidencial. Não sou tuas raparigas Não engulo teu veneno Não sou de ficar com um homem de pingo nem pequeno Não sou tuas raparigas Não engulo teu veneno Não sou de ficar com um homem de pingo nem pequeno Tu não tinha nem dinheiro quando te conheci Paguei tuas entradas Na festa que eu tive E o cara... Não, Dora, aqui não. Eu sou uma celebridade. E o que é que tem? O que é que tem? Que publicamente eu namoro com a Edith. Já pensou no escândalo que ela pode fazer? Capaz até de sair da penosa E agora, no sucesso que a gente tá fazendo Não quero nem pensar. Mas, Bob e Robert, você não disse que ia me assumir? Tu é doida, é? Tu acha bem que eu vou terminar o namoro De um ano e meio com a Edith Pra ficar contigo? Tu tá doida, Dora? Mas não foi isso que você me disse na noite passada. Na noite passada? Eu só queria ter o que eu tive. Pronto, falei. Todo mundo aqui é doido pra transar contigo, Dora? Eu não acredito nisso. Sou homem. O que é que tu queria? Mas eu era virgem. Virgem! Tu! Jason, eu vim acessar o meu Face e... Bob! Bob! Bob, mas você não disse que era seguro? Sua pira! Não é! Não é! Não é! Vá! 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 Sua vagabuna! Você não fez você ser meu namorado! E faz sua vaca! Vai! Deixa ele! Vai! Vá! 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 Tu não disse que era crente? Vá! 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 Rob, o que tá acontecendo? Não tá vendo não, pô? Vá! Tu não vai fazer nada! O que é que eu faço aqui? Pra abrir ingresso? Seu namorado infale! Sua pira! Vá! 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 Leve ela daqui! Vai, Bob! Leve ela daqui que eu já tenho material suficiente que vai bombar no Youtube! Edite quebradeira arma barraco no estúdio de Jason Tv! Tu não é nem doido! Deixa, amor! Deixa! Que tu pode ficar famosa igual aquela Amy Winehouse! Quem? Dora! Dora! O que você faz aqui agarrada com essa mulher de vida fácil? Ao respeito, meu senhor! Que mulher de vida fácil aqui é a sua filha! E que pintura é essa na tua cara? E essa roupa? O demônio tomou conta do teu corpo! Pois eu vou tirar é agora! Senhor, não encorde nela! Alex! Rapaz, saia do meio! Não vai bater nela desse jeito! Não aqui no meio de todo mundo! E nem em lugar nenhum! Deixa eu levar minha filha daqui! Senão vai sobrar pra ti, rapaz! O senhor não vai levar ela se ela não quiser ir! Tu quer ir, Dora? Pois daqui ela não sai! Tem gente que gosta mesmo é de ser corno! Cala a boca, Edite! Tu vai ver mais tarde, Dora! Tu vai me pagar por essa humilhação! Tu tá bem? Uhum! Obrigada! De nada! Alex! Espera! Pra onde eu vou? Não sei! Pergunta pro Bob! Aperta o coração na minha mão A dor não sai! Mas eu penso sim! Vou conseguir me libertar! Eu te amo! Mas não posso ficar com você! Carina! Vamos logo! Tu vai chegar atrasada! Já tô indo, Bob! Carina! Carina! Ei, Carina! Carina! Eu não me importo o que você é! Eu não me importo o que vão dizer! Eu te amo! Eu não sei o que tem sem você! Mas não do que! É uma esperança Que já vai brotar! Sonho quando você sonha sozinho É como um rio Que não vai pro mar Sonho quando você sonha juntinho É uma esperança Que já vai brotar! Que já vai brotar! Nunca mais nós vamos sonhar sozinhos Vem cantar comigo Eita! Diz! Que tu tá bombando, né? Não te disse, Lulu! E agora eu sou estrela! E o Bob? Ah! Ele não serve pra mim, não! Ele nunca vai sair aqui do Mocambinho! Nunca consegui o show nem no Puti Velho! E agora eu fiz chamada pra fazer show fora! Eita! Onde, irmã? Em Timon! Ah! Em Floriana e em Bom Jesus do Piauí! Bom Jesus! Não! Bom Jesus é muito longe, não é não? Ai, Lulu! É meu destino! É meu destino! Celular da Didi Furacão! Ela falando! Alô! Didi Furacão? E não era de quebradeira? Era! Mas agora eu sou estrela! Da revista Bundas Brasil! Mas é claro! Quem é que não conhece essa revista? Quem é? Quem ele quer? Quer que eu seja a capa da próxima edição da revista Bundas Brasil? O que é isso? Revista de Mulher Nua! Homem-pompaisa aceita! Orgulho amiga! Alô? Seu Ricardo? Yes! Hi, Kim! E aí? Melho! Tá vendo aí Divinana? Agora chamaram ela até para posar numa revista, a Bundas Brasil! Dizem que comprou até uma moto com os shows que era fazendo! Traíra! E nem se lembra mais da gente! Tanto que eu era amiga dela! E agora Bob, o que a gente vai fazer? A parto eu não sei, mas meu de si nessa aí está. A banda penosa não deu certo, mas Bob Grayson vai ter que dar. Ei, eu também dou. Você tá comigo nessa, gata? Todinha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, Alex, tudo bom? Tá sabendo da Dora. Você é bestada, Alex. A Dora agora tá dançando uma boate lá de seu. Tchau, tchau. 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 Lucrécia. E a mamãe não veio pra essa festa por quê? É um ano da banda Lucrécia. Ah, Reginaldo, não foi depois que eu fui no hospital pra você pra descansar. Eu é que não sou louca, que a gente vai pra festa. Já não tem normada lá no lugar e no cheiro de garante. Tchau, tchau. 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 assumindo o seu lugar aqui do nosso lado pra tentar o maior sucesso da banda penosa, qual é? Isso, vamos lá então, que é um, é dois, é três e... Quebrou, na dois, mais alto. 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 Quebrou... Quebra!